Então né pessoal, tá aí a cidade aí de Paratinga O Alto Poço Paratinga, eu já fiz um pernoite aqui também Em 2017 Era até uma rapagente boa aí que tocava aí Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Mas não sei o que posso imaginar Quando eu cheguei, eu me enlouqueci Eu não sei, não sei, não sei, não sei Deuento, eu sei, não sei Eu não sei Lembrando, né pessoal, dá um alerta aí, ó, peripe turbante, você não tá vendo quebra-mola, ó, mas a velocidade é 40, tá? É bom, sempre eu falo aí que é bom você passar devagar, né? É de ser Yeah, yeah, yeah! Quando eu cheguei, eu abrisquei. De palma, eu vou jogar, sei que eu errei, agora eu sei. Por causa desse calor eu paguei. Quando eu cheguei, eu abrisquei. De palma, eu vou jogar, sei que eu errei, agora eu sei. Por causa desse calor eu paguei. Aqui a outra entrada da cidade. E aí, ó Não, tem o seu deverinho na palavra